Fala minha diretoria, bom, ontem o carnaval do Rio de Janeiro foi cancelado em 2021, o Eduardo Paes anunciou que não vai ter e se o Eduardo Paes tá dizendo que não vai ter porque realmente a coisa tá feia, porque o Eduardo Paes é um puta de um apaixonado pro carnaval, um cara ligado pra caralho nas escolas, então essa notícia deixa a gente preocupado, não é o tipo de cara que faria isso pro bem dele, porque não faz bem pra ele, então ficou meio esquisito ontem, ficou todo mundo bolado, quem é do meio aí do carnaval, do samba, ontem falou, porra, tá feia coisa, porque caralho, que loucura. E aí, quando foi cancelado o carnaval, evidentemente eu e todas as pessoas ligadas e que gostam do carnaval, que participam, que estão sempre juntos e tal, postaram lamentando, não é necessariamente fazendo qualquer crítica política ou elogio, mas puta que merda, nós não vamos ter a maior festa, o grande momento da cultura brasileira todo ano, que é o carnaval do Rio de Janeiro, não vai acontecer e isso é muito triste. E aí você vê a reação de algumas pessoas, muitas pessoas, em dizer o seguinte, pô, mas eu nem gosto dessa merda mesmo, que se foda. Ah, mas foda-se, isso aí é pão e ciclo, você tá preocupado com carnaval? Pô, que grande merda não ter carnaval, você tá de sacanagem, porra, o Brasil fudido, quebrado, gente morrendo, tá preocupado com carnaval? Não, não, cara, não é isso não, é isso não, eu preciso que vocês entendam algumas outras coisas antes de fazer esse julgamento aí, porque é um comentário popular, né, que muita gente propaga na internet, ele tem uma dose aí talvez de lacração pra ser, é, não, eu tô preocupado com vidas ou tô preocupado com outras coisas, não com carnaval que é bobagem, não com futebol que é bobagem e tal, que é a mesma coisa que eu falei do pagode aqui outro dia, só que, cara, a vida tem um outro lado que as pessoas precisam ter curiosidade de entender antes de julgar, o carnaval cancelado não é um oba-oba, irmão, não é uma festinha que deixa de existir, ela é uma festinha que deixa de existir pra você, você não vai no bloquinho se vestir de mulher e pegar mulher, é isso que você não vai fazer, eu não vou na Sapucaí me divertir, agora, meu amigo não vai fazer o camarote na Sapucaí que é o ganha-pão dele, né, a Sapucaí não vai rodar, quando a Sapucaí não roda, sei lá em quantos mil empregos nós estamos falando, cada escola de samba tem centenas de funcionários que trabalham um ano inteiro voltado praquilo, né, Dona Maria vai deixar de costurar as fantasias, né, o maquiador, o cara que prepara, o cara que opera, o carvalhão, irmão, nós estamos falando de milhares de pessoas que estão trabalhando, pra essas pessoas é divertido pra todo mundo, porque todo mundo anda numa carnaval, mas é o trabalho delas, então quando você acha isso engraçado, ah, foda-se o carnaval, pra você é uma festa, pra essas pessoas é o trabalho delas que você tá tirando, então você chegar numa comunidade carente, eu vou usar o exemplo, por exemplo, da minha escola, tá, Padre Miguel, uma cidade de Bangu, Realeno e tal, eu não sou de lá, conheço um pouquinho por frequentar e por ter feito muitos amigos ali, mas assim, você chegar pra aquelas pessoas e falar assim, ó, a gente sabe que aqui tem uma galera que tá difícil, tá, pô, pandemia tá mais difícil ainda pra todo mundo, e porra, senhora aí que costura fantasia, você que ajuda a vender e faz a comissão, você que trabalha montagem do carro, você que trabalha na bateria, faz show e tal, então, acabou pra vocês, esse ano aqui, vocês vão passar necessidade e é isso aí, se vira. E vocês acham isso engraçado? Vocês acham que tipo, ah, foda-se, carnaval é pão em circo? Parece justo isso? Parece um pouco egoísta da parte de vocês achar que é isso? E outro argumento escroto que eu ouço em relação ao carnaval, é, ah, porra, mas o carnaval é financiado pelo jogo do bicho. Não, isso não é totalmente verdade. Na verdade, é, o jogo do bicho, que é uma contravenção, se usa muitas vezes do relacionamento com o carnaval pra lavar dinheiro, pra fazer coisas, né, que a gente sabe que não são muito corretas. Mas a escola não tem culpa disso, né, isso é como um dirigente fazer uma coisa no seu clube que você não concorda, o clube não tem culpa disso. Se alguém rouba na seleção brasileira, por exemplo, se a CBF rouba, não é o time do Brasil que tem culpa disso. Você não pode mudar o seu amor pela seleção porque algum cara foi lá e fez isso. Você não pode odiar passar por uma ponte porque essa ponte foi superfaturada. Você tem que combater que não haja o superfaturamento, mas não evitar, não ser contra aquilo que é bonito nessa história. Então, na imagem, na cabeça de muita gente, a escola de samba é um negócio que tem lá contravenção, o caralho, putaria, mulher pelada e foda. Não é isso, não é isso. Isso é o que a televisão te mostra e o que a mídia mostra normalmente é o que interessa a ela, não o que está acontecendo. Por trás ali tem cinco mil pessoas vão desfilar numa escola de samba, vão estar envolvidas. Dez mil pessoas da comunidade ao todo, entre disputa de samba, venda de cerveja na porta da escola, cada dia de ensaio, o cara do estacionamento. Cara, são dez mil pessoas envolvidas por escola de samba, por exemplo. Você acha que o que? Que o eventual contraventor, o cara que faz um esqueminha, o fulaninha ali que faz uma putaria errada, esses caras representam dez mil pessoas? Nós estamos falando de nove mil e novecentas pessoas que são do caralho, que são honestas, que trabalham, que amam o samba, que amam o carnaval e que a alegria deles é estar ali simplesmente representando a comunidade ou trabalhando honestamente como todo mundo. Esses caras têm que ser julgados porque existe uma relação. Desculpa, existe relação no seu time de futebol, existe relação no cara que você votou, existe relação no seu estado, existe relação no seu país. Todo lugar tem sacanagem. Só que se você deixar de gostar do que é certo em virtude de ter algo errado, você não sai mais de casa, irmão. Você não conta nem pra tua mulher o que você já fez na vida, porque senão tua mulher também não vai gostar de você e vice-versa. Mas enfim, né? Precisa ter um pouquinho mais de noção do que está por trás na hora de achar que simplesmente cancelaram uma festinha. Não é isso não, cara. A mesma coisa que eu falei do pagode, a mesma coisa que eu estou vivendo lá no meu bar, você cancelar. Ah, não pode ter música ao vivo? Tá, mas então eu vou mandar eu, só o meu barzinho, tá? Eu mandei 30 músicos. Falei, ó, gente, então valeu, eu não posso mas porque não pode ter música. Bota isso em escala nacional. Aí você fala, mas por que o cara não pode cantar? Ah, por causa do Covid. Tá, mas a caixa de som tocando, tudo certo. A praia lotada, tudo certo. BRT, tudo certo. 700 lugares abertos. Eu, por exemplo, não vou fazer, porque eu posso fazer, né? Eu sou alvo, né? Se eu fizer, eu sou genocida, né? Porque eu sou rica, então eu sou genocida se eu fizer. Agora, quando você anda aqui no Rio de Janeiro, você vai ver que outras 700 casas estão fazendo. Aí você fala assim, porra, mas que sacanagem, o caralho. Será que é sacanagem ou é sobrevivência? Você sabe se é sacanagem ou é sobrevivência? Você sabe o que que eu ouvi de alguns músicos mesmo quando eu falei pros caras? Falei, rapaziada, não vai dar pra rolar esse mês? Você sabe o que que eu ouvi? Sabe se eu ouvi alguma história do tipo, cara, minha mulher tá grávida, eu não tenho dinheiro pra foder, meu irmão. Pelo amor de Deus, melhor o jeito de tocar. E aí? É muito fácil olhar de fora e achar que tudo pra todo mundo é festa. Nem tudo pra todo mundo é festa, gente. Tem gente trabalhando, tem muita gente, tem muita família sustentada por isso. Então, assim, o mesmo empatia e respeito que essa galerinha aí pede, na internet e tal, vocês poderiam talvez tentar fazer um esforcinho pra entender que por trás de tudo aquilo que te parece ser divertido, festivo e envolvendo gente rica, tem muita gente pobre por trás que trabalha pra caralho e depende daquilo. Não é divertido cancelar o carnaval, não é bom pro Brasil, não é bom pra rede hoteleira, não é bom pro turismo, não é bom pro cara que vende no quiosque o pastelzinho e a cerveja dele porque vai ter menos gente no carnaval. Enfim, não é bom pra ninguém, cara. Não tem absolutamente ninguém ganhando com o fim do carnaval. Nem você, se você eventualmente acha que, ah, que se foda, eu odeio carnaval, eu não quero bloquinho e gente mijando na rua. Nem você tá ganhando, cara. Você tá perdendo dinheiro, tua cidade tá perdendo dinheiro, teus amigos estão perdendo dinheiro, teus colegas, teus conhecidos estão perdendo trabalho e a tua cidade tá enfraquecendo economicamente e tal. Então, por mais que a gente não vá contestar a decisão, porque imagino que eles saibam o que eles estão fazendo, a gente pelo menos precisaria ter o respeito e a consideração de não sair na internet fazendo esse tipo de gracinha que a gente tá assistindo desde ontem. Ah, foda-se o carnaval e não sei o que. Vocês estão falando foda-se pra muita família, viu gente? Muita família que tá trabalhando honestamente.